Vamos para o jogo pessoal, o jogo iniciou, viu? Até que fim, né? Baninho, ô Baiano É quem faz 10 O jogo é quem faz 10 mil, tá confirmado pessoal Era apostar 5 mil, R.A. quer apostar 5 mil em quem? Uma só que faz 10 R$2,60 no meu colo, rapidinho Espera aí que eu já saio De boa Mas se o negócio não tá no colo, não dá certo não Pronto pessoal, jogo iniciado E vamos ver quem leva melhor nesse clássico aqui Ah, no Baianinho tem aposta não Todo mundo quer apostar no Baianinho, viu? R.A. R.A. Boa defesa do Michael, viu? Eu acho que tem muita gente aí que tá esquecendo que o jogo é contra o Michael Ele tá precisando de empenho É fácil ganhar no Michael, né? É jogo não pessoal, jogo detalhe aí Olha que defesa linda do Michael Eu vou assistir lá no hotel, aqui não tem condição de assistir não, hein, velho Perdoa a cadeira, filho Pô, quer ficar passando na frente da cama o tempo todo? Vai embora, tchau meus amigos Vai com Deus Já vai tarde Já vai tarde E ele veio com o short de dormir Com o nome daquele shortinho, é Samba Canção, né? É lá, meu vizinho, meu parceiro aí Ele é palhaço mesmo, é palhaço É palhaço, palhaço, todo lugar Palhação Gordinho da barata A primeira bola do jogo embuchou dentro da boca, pessoal E o Mike começou na frente 1x0 o Mike O Árbitro dojo chão Obrigado. Segunda partida em andamento. Maiko matou a primeira bola. Não posicionou tão bem, mas o 9 está caindo. Meu Deus do céu, que toquinho foi esse? Essa é sem lógica. Que frieza, vou ir na bola dessa desse jeito. Você está doido. Que facilidade para fazer 2x0 em cima do Marinho, pessoal. Você está maluco. Saiu um, só ficou outro. Entendeu, entendeu. Essa cadeira é minha, mas pode sentar. Enquanto eu não quiser sentar, eu acredito que eu aguento ficar o jogo todo em pé. Pode ficar de boa. Aquele consegue preparar essa bola 7? Por um trio, não pegou roubadinho. É, essa bola aí já está na defesa. Essa bola é bola de arrochando. Maiko foi a opção dele, pegou mal. E sobrou no meio. Sobrou para o meio. Foi matando, deu bico a bola. E parou melhor ainda para Maiko fazer 3x0. Não se pede toda essa vez. 3x0, Maiko, pessoal. E aí, eu vou fazer 3x0. O Maicon começou bem, viu, pessoal? Foi matando a bola 3 do Bahia Mil Não caiu a bola e parou na boca ainda Preparou 6 e 1 também, né? Vamos ver qual ele vai começar Meu Deus do céu, que perfeição, pessoal Para preparar a bola ice Decide derrubar a bola Está muito boa, faz 4 a 0 Só no toque de bola, 4 a 0, Maicon Não é 10, é 10 Bola 8 do Bruxo caiu Seu caguetes Mas é a primeira bola, não vale nada Aí vai para cima do 13 o Bahia Mil Bola 13 Pendurou, viu? Pendurou Sobrou o Kiz no meio O Kiz é difícil, bola colada Muito difícil esse Kiz Começou os trabalhos Difícil que dá a bola Se ele passa, se ele passa o vídeo, ele perde o jogo Se ele passa o vídeo, ele perde o jogo Mais de um que o Bahia Mil Mas já colou, colou Colou a bola, escapou 10 mil no Maicon Agora todo mundo quer Maicon, né? Aí é fácil ser Maicon Depois de 4 a 0 Meu Deus do céu, Maicon Mas tem que matar o Kiz Para ficar bonito E ele não desperdiza, pessoal 5 a 0, Maicon Logo tirou Modelo É É É Um Chega intense Baracujá Boa gorelha sendo Baracujá Boa gorelha sendo Baracujá O Bahia Mil acabou deixando 12 Mas colou 9 praosh tira Obrigado. Casa 14 entrou e saiu? Não. Ah, telefonou. E a conversa dele só é só perder os 20 reais. Acho que ele tirou do feijão e botou a pá em trava. Vai usar a gavetinha ali para o 9. Sobrou 14 no meio para chegar a sua primeira vitória, o Baianinho. O que é que é isso, Baianinho? E o castigo, desculpa o termo, mas errou uma bola dessa? Posso dizer que merece o castigo. É Baianinho, é Michael, é qualquer um. Que bola que ele errou. 6 a 0, Michael. 2 a 0, Michael. Esses seus filhos são no fruto. Peço! Veio diferente, treinando na mesa, é outro jogo, né? Aí é a primeira bola, né? O jogo, o cara sente quando as pancadas... Leva pancada na cabeça. Meu Deus do céu, Mário Teixeira de frente! De palminho! Você tá maluco pra fazer 7x0, deu balcinho! Que facilidade! Parece ser fácil, né? Ainda assistindo aqui, parece que é fácil. Quem jogasse, viu, pessoal? Obrigado! É, já vai pra cima, Mike Tá decidido Vai partir pra cima Matou bem demais, né, pessoal Oito Oito, por tanto, seis por meio Vai seis por meio Meu Deus do céu, Mike O que o Mike tá fazendo aqui na cabeça do Marinho É inacreditável Oito a zero Só no toque de bola Foi dormindo, viu, não? Ele já dá samba canção aqui no salão Ih, é nada É queixo Ele bota nele, mas ninguém bota esse jogo, não Mas nele ele bota Ele perdeu 220 mil lá em Vitória Conquista É, bode perdeu O maior cara que perdeu, que ganhou pra ele É mais fraco que ele, mas só que levou a vantagem 220 mil Aí veio pra cá, atrás do cara, o cara não veio Tem a pólvora, né Eu parei Eu já tava achando que o Mike não ia errar nenhuma bola Errou uma agora Meu Deus do céu O Marinho tá subindo as pancadas Isso não tá pensando que as pancadas não doem, não, hein? Meu Deus do céu Essa piada foi feia, a cara foi mais feia ainda Vai tentar, pelo menos Vai tentar, pelo menos A gente tentou abrir aqui embaixo Passou próximo, mas não conseguiu abrir Essa bola aí dá pra arrochar Mas nem vai arrochar Tá sentindo Tava sentindo as pancadas Não tem lógica Essa bola aí normalmente ela arrocha Ela tá quase colada Mas normalmente ela arrocha Vai mais nessa bola Matar essa bola aí no toquinho Mas já era demais, né? Sobrou a 12 pro Baianinho Chegar a sua primeira vitória Vamos ver se ele dá cor de matar o 12 Baianinho Baianinho Chega a seu primeiro ponto É a sua primeira vitória A sua próxima vitória É a sua prova É a sua palavra É a sua própria vitória É a sua própria vitória É a sua própria vitória Obrigado. Oito a um jogo. Rapaz, é porque é assim, o jogo, pessoal. O jogo é psicológico, pessoal, além de treino, dedicação e outras coisas, o jogo é psicológico que funciona, roga-mão. O cara começa a matar tudo, o cara cresce, o cara está levando as pancadas, a amolece, é complicado. Mas, entendeu? Qualquer venda diferente muda a jornada. Como ontem o Bayern estava dando certo a dor no Gugu e o Gugu conseguiu virar aquele jogo. Não é fácil virar um 8x1 para quem faz 10, mas não está falando bruxo para o Bayern. Então, o jogo é jogado. No mesmo jeito que o Maicon deu 8x0, o Bayern pode virar o jogo, quem sabe. Por exemplo, tem tudo para chegar a sua segunda vitória já. Só para ter o 14. Vencer mais um, o Bayern. Solso, o참ok, que a justiça? Solso... É, e olha que estava estranho, porque ninguém queria apostar no Mike, todo mundo queria apostar no Baianinho. Porque o Michael vem meio afastado dos jogos, colocando mais em Pouca, acho que não está se dedicando tanto, não está treinando tanto, não estava treinado na mesa, aí junta tudo, todo mundo queria ser Baianinho. Olha lá o que o Baianinho está fazendo, pessoal. Conseguiu abrir essa bola 15, e o Baianinho pode preparar o 15, matar o 2. Posso querer qual é o lado, mas... É o lado mais fácil, não. Eu acho que ele deu uma vacilada do Baianinho aí, era para ter colocado um graxinho. Bateu natural, não conseguiu preparar. Vai forçar. Ou não, vamos ver. Lembrando que bateu mais um, mais pifa na série, pessoal. É uma situação que não está fácil com o Baianinho. Nem um pouco fácil, na verdade. Teve coragem de uma bola dessa. Teve peito. E nessa vacilada, 9 a 2. O Maico está pifado na série. Sete coringa bem para o Maico. Mano, vamos lá. Masbrou não. Masbrou não. Não, não vale o tempo. Masbrou não. Masbrou não, não. Masbrou não. Não caiu, baldo mais O Bayern preparou bem demais, já considerou a bola e o Bayern chegou a sua terceira vitória. Acabou colando bastante o Bayern. Meu Deus do céu, Michael. Matou, descolou. Se caiu certo, acaba, pessoal. Vai fervendo. Um toque de bola, viu? Tá com um toque de bola hoje diferente, ele não tá rochando na bola. Sobrou pra o Bayern chegar a sua quarta vitória, viu? Não tá fácil, mas é o Bayern. Executa o Bayern. Quatro, o Bayern. Nove a quatro. Pai, vinte. Pai, vinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nesse suicídio aí o Baianinho perdeu a série de 10x4. Um jogo que começou totalmente. Nem teve emoção. Acredito que vai. Agora tem a porta do Mike. Agora. Agora.